Aô, meu povo! Ah, bora mais um vídeo desse canal maravilhoso! Nós estamos aqui hoje pra mostrar pra vocês os updates aí da obra, próximas etapas e temos novidades do porcelanato. Se você já acompanha a gente lá no Instagram, você já viu aí que eu postei uma fotinha. Mas se você tá só aqui no YouTube, bora mostrar pra você. Tudo isso aqui que chegou é o porcelanato que a gente vai colocar aqui embaixo, no andar de baixo, certo? E tem até um aqui aberto pra vocês poderem ver. Ele é aquele que imita concreto, né? Cimento, ó. Desse aqui, ó, 90 por 90, essa placa zona. E a gente pediu pra pôr bem pertinho pra aquela linhazinha do ground ficar bem... O rejunto ficar bem pertinho. Ficar bem pertinho. Então é isso aqui que a gente vai ter aqui embaixo na casa toda. Até no meu banheiro do Marcelo e no lavabinho também. Tudo aqui embaixo vai ser desse. Em cima vai ser vinílico por causa do peso, né? Como em cima... Aqui a casa é construída de madeira. Então isso aqui fica muito pesado. Então em cima é vinílico também na casa toda, até nos banheiros, tá? Então esse aqui foi... Esse é o porcelanato do chão. A garagem, gente, eles entregam assim. No... No concreto. No concreto. Mas o Marcelo depois quer fazer... Como chama? Fazer epóxi. Epóxi. A gente vai encontrar alguém aí, algum fornecedor, pra poder fazer o finish nesse chão. Mas isso aí só depois que a casa estiver pronta mesmo. Só depois. Só depois. E aqui, ó, a gente tem esse, que esse seria... O revestimento tá sujo das paredes do banheiro, tá vendo? Esse aqui tá menos sujo, ó. É. Dá pra... É. Tá vendo como fica diferente a cor dele? Então assim, nos banheiros, todos os banheiros, porque lembra que eu falei pra vocês? Eu e o Marcelo, a gente é muito clean quanto a essas escolhas de acabamento. A gente não gosta daqui carnaval, cada lugar no negócio. A gente gosta da coisa bem clean. Então o chão do nosso... Do nosso... Da nossa shower. E as paredes vão ser nesse aí. E de todas as outras showers das outras suítes. Também vão ser nesse cinza. Ele não é exatamente igual o do piso, mas é um cinza tipo som... É bem perto. É tom sobre tom, certo? É bem pertinho. Aqui, ó, na garagem, os meninos começaram o drywall, não terminaram porque faltou material. É. Aqui, inclusive, ainda não tá com toda... Eles chamam... Ah, vai o tape, né? É. Que eles fazem o finish nos todos esses pregos, parafusos, sei lá. Aqui ainda não tá. Vocês vão ver lá dentro como é que tá lá dentro, ó. Então falta colocar aqui um pouco... Na parede, aqui da garagem, aqui dentro. Falta material, mas já pediram, tá chegando. E aqui também no depósito do Marcelo, também ainda faltou meia parede em tudo, tá vendo? É, eu vou entrar aqui para eles olharem. Então aqui na garagem, a última vez que vocês viram, não tinha nada na garagem ainda, mas agora já tá quase terminada. Aí quando chegar, essas placas de drywall, eles terminam. E aí começam aqui na garagem o processo que eles fizeram e já ter terminado aqui dentro. Ou, não esquece de deixar like, comentar, compartilhar. É, manda uma moral para nós aí, hein? Ó, aqui já dá para a gente ver. Aqui já tá terminado, pronto para receber a textura. Lembra que eu falei para vocês que aqui vai uma textura? As paredes aqui, principalmente da Flórida, elas são numa texturinha. É, parece uma casquinha de laranja. É. Quem acompanha a gente no Instagram já viu. Eles primeiro colocam uma fita, depois eles cobrem todos os... Os parafusos. As cabecinhas dos parafusos e depois eles lixam. Ontem a gente fez uma live lá no Instagram porque a gente teve problema aqui, que deu para ver os meninos lixando. Inclusive a gente estava com máscara de tanto pó que tá. Uma poeirada, né? É. Então ó, fica lisinha, tá vendo? Todo, ó, aqui da porta. Fica lisinho para poder receber essa textura. Corredor, tá tudo pronto. Eles terminaram hoje de manhã. Pois é. Amanhã, o supervisor deles tá aí, a gente acabou de falar com ele. Eles vão entrar para jogar a textura nas paredes. É, isso aqui fica... Meu Deus! Muda muito, mano. Muda muito. Então ó, tá tudo... Gente, que poeirão que fez ontem. Depois vai lá ver a live que a gente fez no Instagram para ver o estado do menino, tadinho. Pois é. Lembrando que aqui ainda falta instalar as portas. Ah, sim, obviamente. Então por isso que não tem o finish ainda aí, entendeu, gente? Todas esses batentes que estão sem o finish é porque tem porta para instalar. Então tudo isso aqui, ó, é porta para instalar. Inclusive, os trims estão para chegar na segunda-feira. Os batentes, né? Estão para chegar na segunda-feira. A porta da garagem, que está sem porta, vai ser instalada segunda-feira, segundo a construtora, né? Pois é, hoje quinta-feira era suposto vinho eletricista e também vir... O cara do rufo para terminar lá fora, que eles esqueceram. Se não apareceram até agora. Pergunta se alguém até agora apareceu. Ainda não. Mas eu já mandei um recado já para o pessoal lá da construtora. Aí aqui, ó, no nosso banheiro, esse é o nosso banheiro. Deixa eu ficar do lado de cá para ficar mais claro. Vocês não tinham visto aqui no YouTube ainda essa parede fechada. Eles já colocaram essa placa cimentícia e aí eles ajeitaram. Agora está certo. A gente tem nosso nicho, a gente tem lá em cima os dois chuveiros, o rain shower, que chama, né? Um do lado, o outro do outro. E aí aqui na parede já está pronto para ser instalado o chuveirinho, que é aquele que a gente pega assim para tomar banho, né? Então, um chuveirinho do lado, o outro chuveirinho do outro lado. E aqui vai estar para abrir um chuveiro e o outro chuveiro. Pois é, são duas válvulas aí, tá? Um em cima e um embaixo, que é para abrir o sol de cima e o outro sol do lado. Ou o sol da parede, entendi. E aqui, como vocês já sabem, esse cano vai uma banheira aqui na frente. Aqui é o vidro da shower até o chão. E aqui vai uma banheira aqui na frente. E aqui é a entrada para o box. Então, ó, todas as paredinhas lixadinhas. Mas é, ficou bonitinho os cantinhos, né? Ficou. O rapaz é caprichoso, esse moço, viu? Ele está lá lixando o que ele acha que ainda tem que lixar. Ele está lá lixando. Ah, de vez em quando a gente encontra alguém que trabalha direito, né? Pois é. O problema é que é muito de vez em quando. E aqui nosso quarto. Ficou da hora, hein, gato? Já falei para vocês, né? Que a gente já comprou a cama, a gente já comprou o TV unit para esse wall, para essa parede. A gente já comprou as duas mesinhas de cabeceira. Agora, aqui onde, nesse canto onde o Marcelo está, a gente quer pôr um chaise redondo que a gente viu, só que é caro. Estou tentando achar outra coisa que eu gosto, mas eu ainda não vi. É, vamos ver, né? Não achei ainda. Mas eu acho que vai ficar difícil de achar outra igual aqui. E aqui vai ficar um espação, está vendo? Porque aqui está onde vai a mesinha de cabeceira, que aqui vem um pendente, né? Então, a mesinha de cabeceira vai vir mais ou menos até aqui. Então, aqui olha o espação que fica. Então, aqui a gente queria colocar um negócio bem confortável. É isso. Namorar, né, gata? Namorar nesse cantinho aí, né, gata? Você quer namorar no cantinho? É, ué. Antes da gente subir, vamos mostrar como o lago desceu? Vamos. Gente, lembra? Ah, outra coisa também? É. O cara do gate veio fazer o orçamento para nós aí, né? É, ele veio tirar as medidas para poder fazer o orçamento. Parece que agora vai o gate, hein? Porque é o cara da piscina que me passou esse cara do gate. Então, parece que agora vai. Porque eu já tive dois orçamentos de gate, mas sabe quando você não bota muita fé na pessoa? Mas é bom ter vários, né? E esse daí está recomendado, né? E você viu que ele já tem uma outra opinião, que tem que pôr primeiro o paver do driveway para depois instalar o gate? Faz todo sentido, né? Lógico. Você tem a altura certinha. Olha, gente. Olha, como já abaixou. Já abaixou bastante. Olha, já ficou altinho aqui de novo. Pois é, já dá para andar aqui agora. Está vendo ali onde está a árvore? É, ali ainda tem. Ali ainda está alto. O vizinho também falou com você hoje sobre a cerca dele que caiu aqui, né? O vizinho, gente, bateu aqui em casa. Bateu não, ele já foi entrando, né? O vizinho aqui. Aí ele falou assim, vem cá, vocês vão colocar uma cerca aqui? Eu virei para ele e falei, olha, a gente não tinha pensado em botar não, né? Antes do furacão, né? A gente não tinha pensado em botar não. Por quê? Aí eu entendi que ele falou que ele não ia colocar. Aí eu falei, você também não entendeu? Foi o que deu a entender. Mas aí ele recalculou a rota. Aí depois eu falei assim para ele, então, mas eu não estava pensando em colocar, porque já tinha uma cerca aí. E aí ele falou assim, ah, então eu vou chamar o seguro. Isso. Aí o seguro vai pagar. O seguro paga, né, gente? Aí, então ele vai refazer. Eu acho que... Mas, ó, o bom cara aqui, ele já cuidou da propriedade dele todinha. Ele já limpou, já. Todo mundo aqui já limpou, é. Já limpou tudo, ó. Já ficou bonitinho. É. Então, dizer que vai... É, terminaram toda aquela manta preta para poder depois colocar o estuco, né? Aquele reboco que vai aqui fora para fazer o finish. A única... O único problema é que... É a maldição das janelas. É a maldição dessas janelas aqui. Que o cara do estuco veio e já falou que ele vai ter que fazer só até aquela linha branca ali, que é a divisão, né? É. De uma parte do estuco e da outra. Ele vai ter que deixar essa parte da Sofia sem fazer, porque enquanto não instalar essa janela, não tem como terminar. Pois é, e o cara do drywall acabou de falar para mim que ele vai ter que fazer a mesma coisa por dentro, porque ele não pode fazer... É, tem que ter a janela para ele poder finalizar, né? Ou seja, enquanto isso não chegar, esse quarto não vai terminar nunca. Vai ter que depois todo mundo voltar para poder... Exato. Porque aí tem que voltar o cara da manta, tem que voltar o cara do estuco, Todo mundo. Tem que voltar o cara do drywall. Ou eles mandarem um handman da empresa que faça tudo, né? Que aí ia ser muito mais fácil. Lembrando que a culpa desta janela estar desaparecida é da construtora. Exatamente. Porque isso já foi comprar tem mais de ano. Exatamente. E a janela lá da frente do storefront ali da igrejinha, pergunta se alguém me dá uma data de quando vai ser instalado. Ah, o fulano passa para a Flávia, que passa para não sei quem, que passa para não sei quem lá, e passa para não sei quem lá, e ninguém me dá uma data da porra da janela. Olha, te falar, viu? Ela abaixou bastante já, viu? Muito, olha. Que da hora que parece. Ah, falaram também que vão entregar uns caminhões de areia aí hoje. Hoje? É, falaram que ia ser hoje para poder aterrar essa parte. Ah, para aterrar, né? Não, é para aterrar, eu acho que é para aterrar essa frente aqui. O cara do estuco também falou que ia precisar de areia. Você falou isso para mim hoje? Não, ele falou que aquela areia ali, perguntou se aquela areia que eu tinha ali era dele. Eu falei, não, essa aí é a minha. Ali não é areia nova? Não sei. Aquela ali é areia nova, já entregaram. Já entregou? Você não falou que chegou um caminhão aqui pela câmera que tu viu? Foi. Aqui, ó, essa areia aqui é nova. Ah, verdade. Então esse daí deve ser a areia do cara do estuco. Está vendo aqui? Vamos lá ver. Essa areia é nova. Ela é até diferente a cor. A cor dela é branquinha, ué. A minha é amarela, mano. Está ligado? A areia é amarela, velho. Então essa areia deve ser do cara do estuco para começar. Provavelmente. Bom, entregaram um caminhão, então, de areia. Mas será que, acho que deve precisar de mais, né? Sei lá. Acho que um caminhão dá. Tanto que ela é diferente. É bem diferente. É uma areia bem fina. Ela é mais fininha. Olha, que diferente. É tipo a área de praia. É bem fininha. É para fazer o estuco, então. É igual a que vai pôr na sua quadra de vôlei de areia. Meu vôlei de areia? É bem diferente dessa amarela. Porque essa amarela é só para fazer a terraplenagem, né? A terraplenagem. É, para fazer a terra. Os mosquitos hoje estão da hora, viu? Então, gente, desculpa, eu estou toda branca. Eu venho de preto. E outro, se fica esbarrando nas paredes de gesso, põe a mão e tal, é isso que dá. Gente, não esquece de deixar like, comentar, compartilhar se você é novo no canal. Não esquece de assistir as lives e tudo. Sim. Tem um monte de live que nós estamos mostrando esse processo aí já faz um século. Por onde tu vai? Por aqui? Aqui, onde ficou faltando. Ah, sim. Essa parte aqui, que ficou faltando fazer o... um trem aqui para poder os caras fechar com essa tela que se chama flashing. É tipo um metal que vai aí em cima. A gente mostrou para eles, lembra? Aquele dia que nós pegamos na mão? Ah, então. Então faltou essa beirada, sabe por quê? Olha como é um erro puxa o outro, né? Lembra quando os caras do rufo, do telhado, puseram o rufo aqui e não era esse rufo? Sim. Eles não tiraram nunca. Aí não terminaram. Pois é, porque aí vai alumínio. Não terminaram nunca. E aí o cara não pôde terminar porque os caras aqui não terminaram nunca. Pois é, e aí agora o próximo que vem não vai poder fazer porque não está terminado. Porque um não terminou, o outro não terminou e o outro não vai poder terminar. Outra coisa que ficou faltando são os pontos de luz aí, ó. Ah, é, gente. A gente estava depois olhando. Aqui está faltando uma tomada. É, vai uma tomada bem aí. Tomada dessas externas, né? Aqui, ó, eles botaram isso aqui na minha parede onde vai o revestimento. Nada a ver uma tomada aqui. Nem centralizada está. E nem aí essa tomada. Onde é que ela estava na planta? Essa tomada está na planta aqui, desse lado de cá. Lá naquela parede. Isso. Aí aqui, eles botaram um... Tem esse fio, esse buraco aí horroroso. Também não vai aqui, sei lá. Isso vai ali naquela parede ali, ó. Também vai naquela parede, ou seja... Isso aqui tem que ficar limpo, liso. Eles têm que arrumar tudo isso que fizeram errado e a gente só percebeu agora. Pois é. Tem uma tomadinha lá no meu estúdio também que ficou torta. Eu acho que eu já comentei com ela e vou querer que ela fique arrumada porque senão eu vou falar dela até a eternidade. Agora, vamos subir? Vamos. Ah, aqui ficou da hora também o drywall, hein, mano? Ficou terminar aqui também. É. O cara já falou ali que os caras têm que voltar para fazer uns touch-up. É isso. Vamos entrar aqui. Vamos subir aqui, ó. Aqui também já está tudo pronto. Aqui também. Está vendo? Cobriram tudo. Ó, lá em cima. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Trazer aqui para eles dão uma olhada. É, ó. Ficou da hora, mano. Está dando uma bombada no cara dele lá. Falando, mano, você tem que voltar aí. É. Por quê? O que acontece? Posso contratar ele? Ele é bom, né? Não é? O que acontece? Eles vão vir no sábado, pelo que a construtora disse, botar aquele concretinho... Aqui no chão. Lembrando que aqui no chão é madeira, né? Então, a gente fez um upgrade de colocar um deep creek, que chama, acho que é assim o nome. É, deep creek. É um concreto misturado com alguma coisa próprio para você colocar em cima da madeira. É. Para minimizar. O barulho da pisada, entendeu? Esse... E aí a gente estava falando para ele que isso vai ser no sábado. E depois tem que ficar 10 dias sem pisar. Então, ele tem que vir fazer a tal da... Textura. Da textura. E ele falou, ah, eu acho que os meninos vão vir no sábado. Eu falei, ó, sábado não vai dar. Por isso que ele está querendo vir amanhã e fazer toda a textura amanhã, entendeu? Porque senão vai cagar na cabeça dele que ele vai ter que esperar 10 dias para não pode pisar no negócio, entendeu? Pois é. Inclusive, ele estava falando que foi inteligente da nossa parte fazer esse upgrade que ele falou que é usado. Que nem a gente falou para vocês, em prédios e tal. Comerciais e tal. Ele falou que é muito bom. É caro, mas é muito bom. Vamos dar uma olhadinha para cá como é que ficou? Bora. Os meus cabins estão todos no saquinho que eu vim colocar aqui. Viu, Fernando? É para não foder só a vida e nem a minha. Porque se fode a sua, fode a minha, né, meu filho? Então, está aí. Já deram um peteleco aqui na sua caixinha. Para você ver o que você faz aí. Aqui também já está no jeito. Cabo. Dá outra cara, né, gente? É outra pegada. Nem parece que a parede é feita de drywall, né? Não é? Depois que tiver com a texturinha, então... Ninguém fala que isso aqui é parede de... Ninguém fala. É gesso puro, filho. Pois é. Maravilhoso. É. Ai, está indo, né, gente? Devagar e sempre. É isso. Então, está tudo terminado aqui em cima. Só esses problemas mesmo. Vamos dar um rolê lá para trás? Com janela. Vamos entrar aí no cinema. Nossa, mano. O nosso estúdio dá um ecão, né? É, mas vai melhorar isso aí, porque tem que botar as coisas... Aqui o cinema. Ó, é quando você entra. É. Está vendo? Aqui já deu eco já também. O cinema. Já está da hora também, mano. É isso. O Fernando tem que vir aqui também. Hum. Acho que ele vem... Mas ele que ia vir hoje à tarde. Ele tem que vir organizar, testar os cabos dele que estão aqui, nessa caixa aqui. Mas eu acho que ele vai acabar vindo só amanhã. Aí ele tem que ficar sabendo que sábado ele também não pode vir aqui. Exatamente. Aqui em cima. Ixi, amanhã ele vai se lascar também. Se os caras vier sprayar o negócio aqui... É. Ele não vai conseguir, não. Depois eu vou dar um toque pra ele. Então, aqui também já está tudo certinho. É, oi? Aqui essa parede também. É, aqui está meio cagado. Aqui não fez, não, hein? Você podia chamar o cara lá, mano. Ah, não. Depois você fala pra ele. E se ele for embora? Ele vai subir aqui pra ver. Ele está vendo tudo. Então tá bom. É, aqui está zoado mesmo. Ninguém fez ali embaixo, tá vendo? É, ele vai ver. Deixa aí que ele vai ver. Tá vendo? A portinha. Aqui os quartos da Sofia. Está de rosca, como vocês sabem. O quarto de hóspede. Outra coisa que eu não gostei foi dessa válvula aqui, ó. Do banheiro. Essa válvula aqui, ó. Ela não tinha que estar aí. Essa válvula tinha que estar aqui, ó. Tá ligado? Igual no da Sofia e aqui embaixo. Tá vendo? A linha dessa aí. Essa aqui colocaram aí em cima. Perguntei e até hoje não me responderam do porquê. Se tem alguma, né? Alguma coisa que precisa ser colocada aí. Beleza, você me dá uma, né? Uma satisfação e firmeza. Agora, se não, queria muito que ela ficasse igual o outro. Então, gente. Só pra vocês terem uma ideia do que a gente já pagou até agora. Até a última parcela. Porque a gente vai pagando por parcela. As janelas que faltam. E aí eles vão... Existe um breakdown, né? Existe uma... É separado por... Por etapas. Por etapas. Então, nessa etapa... Na última etapa, o que eles tinham que ter entregue? Aquilo que vocês já viram e as janelas instaladas. Eles já não cumpriram. Inclusive a grande. Todas as janelas instaladas. Já não cumpriram, tá? Tá a janela faltando aqui. E tem todas as janelas da frente faltando. Mas aí, mesmo assim, a gente pagou a próxima etapa. Certo? Pra não deixar o negócio parar. Então, nessa etapa, o que eles têm que fazer? Os drywalls, que eles já fizeram. Terminar tudo. Drywall. Pintura aqui de dentro. Instalar todas as portas. Então, essa parte de parede dentro e fora tem que estar terminada. A gente já pagou por isso nessa etapa. Então, lá fora, o estuco das paredes é aqui dentro. Tudo tem que estar terminado. Todas as portas instaladas. Pra gente ir pra próxima etapa. Só que, foi o que eu falei pro Marcelo. Ok, essas janelas não estão chegando. E eu vou, eu continuo pagando, né? Na próxima etapa, eles vão ter que fazer uma conta. E descontar essas janelas que estão faltando. É, vamos ver. Aqui, ó, é a outra válvula. Tá vendo, gente? Olha aqui a diferença. Onde ela tá? Tá vendo aí? E lá, botaram no meio. E a outra, lá do banheiro, lá da frente, também tá igual a essa. Então, eu não entendi por que é que ficou diferentão isso aqui. Mas, é isso. E aí, ó, falta só duas parcelas pra gente pagar. Do que a gente acordou. É isso. Se terminasse a casa, eu pagava de uma vez tudo, meu filho. Com a construtora. Faltam duas parcelas. Então, faltam duas etapas, né? Essa e mais duas etapas aí. Então, aí depois, na outra etapa, tem essa parte de instalação de piso, né? Todos os revestimentos e tal. Mas aí, na próxima, tem que primeiro terminar isso aqui. Entenderam? Se tiver alguma dúvida, escreve aí nos comentários, tá bom? E desculpa, a gente tá com esse problema aí da live. Mas a gente vai fazendo assim, por enquanto. É, ué. Essa live de Taubaté, pra vocês, na estreia, né? Assim que a gente tiver, o Marcelo vai ter que devolver e mandar trazer o outro. Não sei, acho que eu vou comprar outro e vou devolver esse e depois eles me devolvem o dinheiro, entendeu? Então, pra gente poder fazer o ao vivo. Aqui também, já fizeram já o negócio. É. Tá bom, gente? Dar um trato aqui também. Vou ver. Eu tô doido pra ver como é que vai ficar esse reboque aqui, porque tem uns bagulho torto aqui, tá ligado? Você vem descendo aqui, ó, e ali ele já entortou, e eu quero ver como é que vai ficar isso aqui depois de colocado, né? O problema é o seguinte, é que muita coisa que a gente não prestava atenção nas casas... Hoje a gente presta muito. Tanto que lá em casa, eu já falei pro Marcelo, da casa do vizinho, tem uma diferença do estuco com... Com a parte de baixo do concreto. Aham, fica um espaço assim, acho que é pra ficar, mas é feio, não é bonito, não. Mas acho que é normal, entendeu? Então, vamos ver como é que vai ficar nosso, né? Vamos ver, vamos ver. Ô, gente, queria agradecer a todo mundo, obrigada pelo carinho, viu? A gente vai se ver hoje lá na Web TV Brasileira, que o dia continua, certo? Um beijo, não esquece de se inscrever, você que é novo, vai dar uma maratonada nas lives e tudo que tem, um monte de coisa. Perrengue, valor de tudo, certo? Um beijo. É nóis, valeu! Fui! Fui!